Olha, aqui é mais uma confraternização de amigos e com o objetivo, eu acho nobre, que é arrecadar cestas básicas para que a gente possa mandar para os municípios que ainda enfrentam dificuldades. Um momento de muita alegria que para mim está revendo meus amigos, veterano do basquete, e ao mesmo tempo estamos fazendo arrecadação de cestas básicas, onde serão doadas para Cruz Vermelho, para atender as pessoas de baixa renda, as pessoas que mais precisam. Ou seja, um lazer com ação solidária. Este é um evento, como muitos, que enriquece o programa da Cruz Vermelha e o programa de um homem público, que traz para a população uma vontade maior de ajudar. Brandão nasceu dentro do esporte, então o esporte do Maranhão está com o Brandão, vai estar com o Brandão.